Senhoras e senhores deputados, eu inicio esse pronunciamento manifestando a minha indignação por mais um ato no plenário da Câmara do Congresso Nacional, neste caso, que suspende os trabalhos para dar curso com pressa à votação nessa redação final, cujo objetivo único é ferir o interesse do povo brasileiro. Quero dizer que a PEC 241 é a representação do ódio aos trabalhadores e trabalhadoras, aos humildes, às mulheres, às crianças e à juventude brasileira, sobretudo às crianças e à juventude brasileira. Ao debater este tema, quero destacar que esta proposta, em vários aspectos, é inconstitucional. Ela acaba com a Constituição de 1988, ao mesmo tempo que alguns promovem manifestos de cumprimentos a Ulisses Guimarães, que promulgou com coragem a Constituição de 88 e deu um passo essencial para a democracia. Viva a democracia! Porque se não fosse um governo golpista, um governo que não nasce do voto, mas do golpe, como o governo Michel Temer, não teríamos matérias nefastas ao interesse público, com maioria dos que tem o que temer aqui dentro. Eu quero dizer aos senhores e senhoras, que represento com vários colegas nesta comissão e neste parlamento, os que resistem e seguirão resistindo. Nós resistimos ao golpe de Michel Temer. A traição feita à presidenta que saiu das urnas, eleita. Nós existiremos a esta PEC 241, com a população, com os estudantes, que estão ocupando os institutos federais, as escolas secundaristas, a juventude que nos dá bons exemplos para aqueles que envelheceram, não em idade, mas em ideias e que estão representadas aqui, talvez, nas palavras de ódio expressas pela relatoria destes trabalhos no início desta reunião. Nós representamos aqui os trabalhadores e trabalhadoras do campo, da cidade, e esta emenda constitucional, esta PEC, ela, em primeiro lugar, retroagem de direitos adquiridos. Ela retira do fato a possibilidade de recuperar recursos para despesas que são responsabilidade sua. A concretização de direitos sociais fundamentais fica comprometida. Sairemos de uma iniciativa que até em pouco tempo estava em curso para implantarmos no Brasil um Estado de bem-estar social como direito e dignidade dos brasileiros e brasileiras para aderirmos à mais absurda lógica do neoliberalismo, atrasado e carcomido, que não deu certo em nenhum lugar, a não ser para projetar o desemprego, a desesperança, a violência que decorre nela. Portanto, senhores e senhoras, esta PEC, que versa apenas sobre cortes de investimentos sociais, sem propor qualquer aumento de receita, sem propor enfrentamento da sonegação fiscal, que nessa tabela apresentada por aqueles que defendem com justiça a auditoria da dívida pública, nós podemos ver que esta PEC mexe somente com os pobres, com os que historicamente são abandonados sociais e com aqueles que têm direitos a serviços públicos, na educação, na saúde. Eu lamento se tenham colegas aqui que rasgam a sua própria biografia, porque defenderam em outros momentos a saúde pública, e hoje já se posicionam pela flexibilização do SUS, já não acreditam que ele deva ser universal, já não propõem a escola pública de qualidade, já acreditam como aqui dentro desse parlamento foi dito, que para os estudantes são pobres, a universidade, o estudo não é o lugar. Como é triste ver esse parlamento, manifestações exploram em brasileiros, porque os sonhos destes brasileiros humildes, de famílias, muitas vezes pobres, podem se renovar em um Brasil mais justo, quando se oferece uma única coisa a estes brasileiros e brasileiras, sobretudo aos jovens e às crianças, se oferecem oportunidades. Os senhores e senhoras, se votarem esta temeridade no formato de PEC 241, que estão retirando as oportunidades, não dos seus filhos, mas dos filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Vejam, por exemplo, agora, com Paulo Berris, mestre do longo constitucionalismo, a própria emenda constitucional, a PEC, trata aqui de acabar com garantias e direitos individuais, que são cláusulas pétreas. Uma constituição não tem nada. Alguém veio e diz aqui, diante de nós, que qualquer outro presidente, tomara nunca mais pela via do golpe, mas qualquer outro que dirige o Brasil, poderá propor uma mudança, uma alteração. Mentira! Poderá, sim! Mas vejam as dificuldades que estão sendo compostas. Observe, por exemplo, no texto, no texto, o artigo 103, apresentado aqui, onde diz que o presidente da república poderá propor a partir do décimo exercício de vigência de um novo, do novo regime fiscal, um projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites. Projeto de lei complementar precisa de dois terços para aprovação. É mais uma regra para novas propostas. E, independente da decisão dos eleitores, por um novo presidente da república, uma nova presidenta da república tomara para o Brasil, voltada aos interesses sociais, poderá querer revisar isto e terá um impedimento que os senhores e senhoras estarão, se votarem, este absurdo, aqui aprovando. Ou, então, atentem-se para outras medidas que estão aqui propostas, aqui, como a desestruturação dos serviços públicos. todas as unidades da federação terão os seus serviços públicos desestruturados, terão que rever pelo menos o orçamento e despesas primárias. O que são essas despesas primárias? É a saúde? É a educação? Os senhores não têm apego a decisões de Estado? Nós definimos um plano nacional de educação com 20 metas para transformarmos não apenas a educação brasileira, mas transformarmos a nação brasileira que só pode se transformar pela educação. Mas os senhores e senhoras se votarem por esta PEC estarão aqui acabando, por exemplo, com a meta 17 que assegura o piso nacional para o magistério para os educadores. Vossas excelências estarão dizendo que o Estado não fará as 600 mil novas matrículas na pré-escola que são necessárias para as crianças ou as 3 milhões de matrículas em creche. essenciais para as crianças brasileiras porque estão em construção várias unidades, várias creches no Brasil e quem vai trabalhar nas creches aliás, as construções deverão ser paralisadas. E que parece a própria PEC que vossas excelências defendem, também apresenta aqui que não haverá concurso público nem da União, nem dos Estados, nem do município, nem para enfermagem, nem para professores, nem para cras e creas, nem para assistência social, nem para policiais, para nada, não haverá concurso público, não haverá reajuste. Aqueles que se prepararam para concursos públicos, para carreiras de Estado, estão tendo aqui um cumprimento desses direitos. É uma medida, é uma medida psicopata essa PEC. E por que? Porque ela mata e condena a morte sem uma noção de culpa. Por um simples motivo. O motivo é que Michel Temer aqui manifesta a sua vontade de ajuste das contas cortando os pobres, cortando das pessoas que vivem nas comunidades periféricas das grandes cidades, aguardando a possibilidade de um programa que deveria ter continuidade no Brasil, o Minha Casa Minha Vida, e que já está sendo destruído, aguardando a possibilidade do saneamento básico. E aqui ainda a festa, o absurdo, o ridículo de ouvirmos que isso é só o começo. Porque além disso, estão anunciando aqui que virá uma reforma trabalhista onde o negociado será mais importante que o legislado, os direitos dos trabalhadores e trabalhadores serão rompidos e a reforma da Previdência lá em Juí, deputado Peronde, lá em Peranópolis, de onde eu venho, e no Rio Grande e no Brasil, significará para as mulheres do campo que começaram muito cedo a trabalhar na vida, dez anos a mais na sua vida, até a morte dessas mulheres vão trabalhar não para o nosso suporte, não para o nosso apoio. Poderiam ser que sou eu, não sou. poderiam ser só o deputado Patrúcio que estiver aqui, não é. Ele que representa e muito bem as universidades. O deputado Daniel Pé, a deputada Luciano, o deputado Molon, o Rodrigo, poderíamos ser poucos, não somos. Vocês querem saber por quê? Não somos poucos porque nós temos uma ansa, uma sociedade importante. Nós temos uma população brasileira se dando conta. mesmo aqueles que defenderam o risco, mesmo aqueles que não estavam montando a democracia, ao ouvirem aquele que ocupa a cadeia presidencial de forma legítima, falando se importa com a opinião da população, isso é o mais absoluto descaso com a própria democracia. e não é o acaso que grande parte dos eleitores não foram às urnas nas eleições municipais. Os senhores e senhoras que estão em torno deste governo golpista e retrógrado para a população brasileira, em torno de um presidente que é triste chamar assim porque é alguém que vem de um meio terrível e que se há um arrependimento na vida, é de termos tido uma confiança com essa gente. vocês que estão em torno desta presidência, eu quero dizer a vocês não que há um argumento em que nós terão as penas condições de que nação ser maior do que as medidas que vossas excelências tomam. Por um motivo muito simples, vocês estão abandonando as pessoas na fila do SUS e haverá mais fila, vocês estão tirando as pessoas das universidades e sonho delas, vocês estão comportando direitos daqueles que estão esperando um transplante, vocês estão tirando direitos de uma população que tem o que dizer. E por isso, se vocês sentem-se tão vitoriosos diante dos resultados eleitorais, saibam os senhores que não são, porque vitoriosos aqui foi um absurdo de as pessoas nem querem votar, de nem se dirigirem às urnas, de estarem desencantadas, de estarem acreditando que a democracia não vale a pena. Assim se constroem as ditaduras, que vossas excelências com as manifestações de ódio, com as reisadas, que não são obviamente de quem é que fala, mas são da própria população, não tardarão por receber o que vem dela. Por fim, senhores e senhoras, eu quero neste pronunciamento manifestar a minha indignação de que este teto seja o teto para o povo, o teto do que vocês consideram gastos e eu considero investimentos na vida da população, mas que vocês não tratem dos rentistas, dos juros e amortizações da dívida pública. Uma dívida que é preciso sim ser auditada, uma dívida que é preciso sim que tenha controle, porque o que vocês fazem ao tirarem dos pobres é uma conta que o relator nos acusou de não sabermos fazer contas, mas eu diria que o relator só sabe diminuir para um lado, ele só sabe conta de menos, conta de menos para o povo, e isso é o relator perónde, fazendo conta de menos para a saúde pública. Não dá conta de menos, porque é tudo, é absurdo, é uma atitude competitiva da economia, é uma atitude emburrecida. O país só pode ter melhores resultados econômicos pelo investimento em ciência, em tecnologia, vossas excelências que querem que continuemos como era do período que o Fernando Henrique como exportadores de commodities e de cérebros, onde para fora do país e uma juventude que não voltava, mas nós é que criamos um programa chamado Ciência Sem Pronteira, oportunizando que as pessoas fossem ao mundo e voltassem para o Brasil. Essa é PEC, esta PEC 241, esta PEC é da morte, esta PEC é da desesperança, esta PEC é da tristeza de muitas pessoas. Eu tenho convicção que ao olhar nos olhos do Brasil através das mulheres brasileiras, mães como eu, eu poderei dizer a elas que nunca tirei um tostão da educação ou da saúde para colocar os juros nesta dívida. eu poderei dizer com vários colegas aqui, mas eu farei questão de dizer o povo para a questão de dizer que vossas excelências optaram pelos ricos, que vossas excelências optaram pelos que não precisam do Estado e abandonaram a população brasileira por não acreditarem nela. Eu acredito que oportunidades transformam as pessoas e por isso não apenas voto contra o seu relatório, mas denuncio o seu relatório ao Brasil e ao mundo como o relatório que tira direitos do povo. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou fazer uma reportagem do jornal. senhora professora universitária veio de um comportamento melhor. Eu tenho que pegar uma homenageia aqui na mesa, trabalhei para o meu lado para fazer o debate. Obrigado, senhor presidente.